Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana Meneghini do canal Trocando Ideias e hoje eu vim trocar uma ideia com você que precisa sair, o celular tá com a bateria acabando, você não tem aquele carregador portátil pra ir carregando enquanto você vai pra algum lugar, mas você tem aí alguns minutinhos que dá pra você deixar o celular na tomada, mas aí pra você fazer uma carga eficiente no seu celular. Tá? Pra eu mostrar, limpar a tela aqui pra você dar uma olhada, ó, tô com 7% de bateria, se você olhar aqui no cantinho, ó, ele tá com 7% de bateria, então o que que você vai fazer? Você vai desbloquear o seu celular, né, e você deve saber como que você faz pra ativar o modo avião. Alguns celulares, a pessoa desliza a tela pra cima, ele tem a opçãozinha do avião, né, você pode perceber. Aqui eu entrei na parte de ajustes, né, e vou ativar por aqui a parte do... Eita! Isso! Agora eu ativei o modo avião aqui. O que que você vai fazer? Vai colocar ele na tomada no modo avião. Como você viu, ele tá com 7%. Poucos minutos que você deixar ele na tomada, ele já vai dar uma carga suficiente pra você, tá? Olha, eu coloquei ele na tomada e ele já duplicou, mais que duplicou, ele já foi pra 18%, ó, através do modo avião. Tá? Então eu vou deixar ele na tomada pra dar mais uma carguinha, logo você vai ver que ele já vai entrar na posição como se fosse, é, como... Sem estar na reserva, entendeu? Porque aqui ele mostra que ele, tipo, ele já tá no limite de bateria dele. Então, vamos deixar ele um pouquinho aqui na tomada e você vai ver que logo, logo, ele já tá com a carga completa, tá bom? Então aguenta aí que eu já volto com ele e vou falar quantos minutinhos demorou, tá bom? Oi, gente, eu tô de volta. Passei um esmalte na unha, que já é um próximo vídeo que eu quero que você assista, enquanto tava dando uma carguinha aqui no telefone que eu deixei no modo avião. Ó, se passaram 10 minutos, né? Se passaram 10 minutos e a gente tá já com 27% de bateria. E tava com 7, né? Então quer dizer, 10 minutos a gente conseguiu aí 20% de bateria. Então, é uma dica fácil pra você, né? Fazer aí na sua casa é ativar o modo avião, que é desse aviãozinho aqui. Então, aí você conseguiu 20% de bateria em 10 minutos. Então, acho que já dá pra você sair até encontrar um outro lugar pra você plugar seu telefone na tomada e conseguir dar mais uma carguinha. Mas o importante é você ativar o modo avião, que aí você consegue uma autonomia melhor de recarregamento da sua bateria, tá bom? Essa é a minha dica de hoje pra você. Espero que você tenha gostado. Curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos que estão sempre sem bateria pra conversar, não é mesmo? Pra usar o telefone. E inscreve no canal também, aproveita, inscreve no canal, tá bom? Um beijo pra você e até mais. Fui! Tchau! Obrigado.